Você sabe o que é MEI? MEI significa microempreendedor individual e foi criado no Brasil para que os trabalhadores informais estejam dentro da legalidade e principalmente para provar que o trabalho formal é muito mais rentável do que o trabalho informal. A criação do MEI veio suprir uma lacuna que nós tínhamos, que era ter um mecanismo de atração dos pequenos empreendedores para a formalidade empresarial. Nós tínhamos um grande nível de informalidade e o MEI veio suprir essa lacuna. Hoje o MEI é o maior programa de redução da informalidade empresarial no mundo. Então nós temos tido sucesso nessa área mediante o pagamento de um valor mensal que é pequeno, é obrigado a pagar todos os meses, mas com isso esse empreendedor que vem para a formalidade, ele tem então os benefícios da formalidade, benefícios previdenciários, são benefícios para ele e para a sua família, consegue emitir documento fiscal, consegue ter crédito bancário e inúmeros outros benefícios que a Star Formal representa. Em 2003, mais de 11 milhões de pessoas estavam na informalidade. Desde a criação do MEI, em 2009, mais de 4 milhões de autônomos e microempresários já estão inscritos e usufruindo os benefícios de ser um MEI. A maquiadora Lanusa Queiroz é autônoma e já está correndo atrás para se tornar um MEI. Tendo feito a inscrição do meu marido e visto todos os benefícios, eu decidi sair da informalidade e também fazer o meu MEI para adquirir esses benefícios ao longo do tempo e ter o meu profissional mais valorizado, mesmo não sendo carteira assinada, sendo autônoma com os mesmos direitos de quem é carteira assinada. Mas quem pode ser MEI? Quase todas as profissões, as atividades empresariais podem ser MEI. O pequeno comerciante, o pequeno industriário, aquele que tem um estabelecimento pequeno, prestador de serviços em várias áreas, na área de beleza, na área de estética, na área de serviços a pessoas e a veículos, por exemplo, borracheiros, na área de construção civil também. Os requisitos são o seguinte, tem o faturamento anual que não pode ultrapassar 60 mil reais. Essa pessoa pode ter no máximo um colaborador, um empregado, e esse empregado vai receber no máximo o salário mínimo ou o piso da categoria, pode ter um só estabelecimento e ela tem que fazer, cumprir com os requisitos de fazer a sua inscrição, que é muito fácil e tranquila para ser feita. Para se tornar um MEI, você deve entrar no portal do empreendedor e preencher o cadastro. No momento da inscrição, será emitido um alvará provisório. Antes de fazer o registro, é importante conhecer as regras municipais a respeito do tipo de atividade e do local onde você vai trabalhar. Tudo isso é de graça e leva apenas alguns minutos. E se você quiser saber mais informações sobre o microempreendedor individual, quais as atividades podem ser enquadradas e os demais benefícios, basta entrar no site www.portaldoempreendedor.gov.br Música